E vira a volta pesada na categoria até 66kg do UFC, porque apenas 3 dias depois de Dana White anunciar Alexander Volkanovski vs Max Holloway 3, o havaiano agravou uma lesão antiga e está oficialmente fora do UFC 272. A situação do Holloway inclusive não parece ser tão simples, uma vez que não há qualquer previsão para sua volta e sequer tentaram remarcar a luta. Nesse instante, a empresa corre atrás de um substituto que dispute o Cinturão dos Penas no dia 5 de março contra o atual número 2 peso por peso do mundo. Candidatos não faltam, afinal, apesar do elevado grau de dificuldade, quem não quer vestir aquele belíssimo objeto dourado? E aí Rodrigues, Bryce Mitchell, Josh Emmett, o zumbi coreano, Giga Chicades e até o Henry Cerrudo imediatamente levantaram a mão. Curiosamente, lá no Twitter, o Volkanovski se deu ao trabalho de dizer não para apenas dois nomes. E aí Rodrigues, abre aspas, amigo, se acalme, você lutou uma vez nos últimos dois anos e vem de derrota. E Giga Chicades, abre aspas, todo respeito, irmão, mas você estará defendendo a 5ª posição no ranking semana que vem. O alvo do campeão é claro, o zumbi coreano, atual número 4 do ranking, que foi macetado pelo Brian Ortega no final de 2020, mas se recuperou dessa derrota batendo Dan Igg no meio de 2021. Vamos fazer isso, zumbi coreano, tuitou o australiano. Na sequência, o repórter Ariel Helwani disse que a situação com o UFC é a seguinte. A equipe do Volkanovski de fato pediu o Shamsung Yang e o zumbi topou. Falta apenas o sinal verde do Dana White para que a substituição seja oficialmente anunciada. O que confesso a vocês que, pra mim, é um pouco anticlimático. Entendo que outro encontro, mais um encontro do Volkanovski com Max Holloway não era o sonho dos fãs pra essa categoria. Aliás, muita gente ficou com a impressão de que o UFC vai insistir, vai casar essa luta até o pouco comercial Volkanovski perder. Mas não tem jeito, o Holloway também merecia. Metralhou o duríssimo Calvin Catar, batendo recorde de golpes aterrissados e depois superou um evoluído Yair Rodriguez. Então o tarot shot era do cara. Mas, pô, o zumbi perdeu em pé todos os 5 rounds pro Brian Ortega, que acabou de ser amassado pelo Volkanovski. Claro, os estilos fazem lutas e são casamentos completamente diferentes. Mas ainda assim, não deve rolar muita empolgação pra essa aqui, ou seja, é uma perda comercial pro UFC 272. Se eu fosse Dana White, ficaria atraído por outras duas opções. Mais heterodoxas, é verdade, mas também mais suculentas para aqueles que pagam a conta, os fãs. Em primeiro lugar, dá muito bem pra esperar o resultado do Fight Night do próximo fim de semana, em que Giga Shikaze e Calvin Catar fazem a luta principal. Se o ninja da Georgia vence de novo, ele vira top 5 invicto em 8 lutas no UFC. E pelo pedigree que tem na trocação, vira o grande bicho papão da categoria. O zumbi já teve a sua chance de disputar o cinturão, teve title eliminators, no plural, e tá com derrotas pro número 2 e pro número 3 do ranking, né? Acho que o Shikaze chegaria com mais hype. Entendo que ele não teria um campe completo pra luta mais importante da sua carreira, né? Seriam menos de 2 meses entre uma luta e outra, mas pro title shot se faz esse tipo de sacrifício. Outra opção que me agrada mais do que o zumbi coreano é fazer do UFC 272 o retorno triunfal do CCC Henry Cerrudo, que já tá treinando há algum tempo, inclusive com o John Jones. Sim, ele voltou a ser testado pela usada em outubro. Pela regra, não daria tempo, né? São 6 meses até voltar a lutar. Mas a Missha Date acabou de ser liberada com 5 meses de teste. Não vou nem citar aqui o caso do Brock Lesnar, que pra amassar o pobre Mark Hunt no UFC 200, sequer precisou voltar pra lista da usada. Vai saber por quê. Cerrudo mandou o seguinte no Twitter, abre aspas, 3. CCC para o resgate. Dana White, você tem o meu número. Vamos lá, por que o Cerrudo não voltou até hoje, sendo que ele desafia o Volkanovski praticamente de forma mensal? Porque 1. Ele quer ser o primeiro triplo campeão do UFC. Ele não estará voltando para o peso galo, sua categoria de origem. E 2. Dana White é traumatizado, não quer repetir o caso do Jorge Sampierre, que tomou o cinturão do Michael Bisping, se aposentou e deixou a categoria ao Léo, a míngua. Mas Cerrudo tá jurando de pés juntos que não abandonaria o esporte novamente, que se vencesse, defenderia o cinturão dos pernas e se perdesse voltaria pro peso galo. Ele até criticou o canadense essa semana, disse a ESPN americana que não é um GSP, que foge de desafios difíceis. A opção pelo Cerrudo ainda acertaria o compasso, o timing da categoria. Dá tempo do Max Holloway se recuperar e o vencedor de Calvin Catar versus Giga Shikaze e pegar o Zumbi Coreano. A reflexão que deixo pra vocês, consumidores, é o que vocês preferem assistir? Volca versus Zumbi Coreano, Volca versus Cerrudo ou Volca versus Shikaze? Apesar de ranking, voto nas opções 2 e 3. Até porque não custa lembrar que o Cerrudo foi campeão do peso mosca e do peso galo de forma simultânea, defendendo os dois cinturões. Então, se ele não tiver uma barganha pra furar uma fila, ninguém mais tem. Mas admito que o mais provável é que a opção mais à mão, mais simples, seja a escolhida. Sobre o casamento, acho que Volcanovski seria franco favorito, né? Acho o Zumbi Coreano uma luta menos difícil pra ele do que era o Max Holloway. Vou de 60 a 40 a favor do campeão. Mas como sempre, pessoal, isso são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí dessa mudança na categoria até 66kg? E como eu acabei de perguntar, quem vocês gostariam de ver contra o Alexander Volcanovski agora que o martelo ainda não foi batido pelo UFC? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa aquele joinha aí, é a forma que vocês têm de me retribuir, né? Que o conteúdo do 6 round passa pelo YouTube. E aos membros do canal, não percam a live dos membros da última semana em que sorteamos 5 camisas pra vocês verem se vocês receberam a camisa, tem mais de uma hora de bate-papo também. A live dos membros vai aparecer aqui. E a minha última resenha sobre Valentina Chevitchenko ser a próxima dupla campeã e rainha do UFC tá aqui embaixo. Beleza? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.